... para a nossa cidade, no âmbito do Loro e Caldebraio. Em conversa com ele hoje pela manhã, ele falava da preocupação dele do legado social que pode deixar. E aí, de que forma isso poderia sacramento dar esse legado? Então, ele falou que na cidade de Saguareno, no Rio de Janeiro, está sendo construído um centro de treinamento de golebol de praia. E aí, me interessei pelo assunto, e ele ficou de trazer, na próxima oportunidade, o projeto completo para a implantação de um centro de treinamento aqui. Segundo ele, lá, os deputados, através de emenda, estão realizando a construção desse centro de treinamento de golebol de praia. Passei a conversa para o nosso prefeito, ele se interessou e tem um compromisso com o deputado José Carlos Aleluia de trazer um grande equipamento esportivo para a Nova Içosa. E ele já vai tratar do assunto, como José Carlos Aleluia, para que a gente traga a Nova Içosa. Aplausos 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 Aplausos